Eu Tava Melhorando Eu Tava Melhorando Eu Tava Melhorando Eu Tava Melhorando Abaixa o som Não reflete essa música de novo não O bar inteiro tá notando a nossa depressão Eu tô tentando esquecer Mas desse jeito eu não consigo Abaixa o som Vou trocar essa música de Tonaí Vou lá com trem mais animado Eu tenho que sorrir Porque ninguém é obrigado a sofrer comigo Abaixa o som Não reflete essa música de novo não O bar inteiro tá notando a nossa depressão Eu tô tentando esquecer Mas desse jeito eu não consigo Abaixa o som Já que não abaixa o som Marília Bora tomar mais um Vamos tomar mais um né Aê Marília Mendonça É Neto e Cristiano Obrigado Obrigado Obrigado